Então, Leandro, e é exatamente isso, um evento sobre a quinta semana da Consciência Negra e não tem nem muito o que falar. A gente percebe a animação desses alunos, independente de idade, crianças, jovens, temos aqui também mulheres, homens, todo mundo reunido nesse projeto. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o professor Negrosinhar. Professor, qual o objetivo desse evento e como começou esse projeto? Bom, primeiramente, a gente, na quinta semana da Consciência Negra, que a gente está fazendo, primeiramente, a gente agradece a Deus pela força que Ele dá para a gente estar realizando esse evento e um trabalho que a gente tem que estar divulgando para a sociedade, que é um trabalho muito bonito, que a gente tem cinco anos que vem fazendo esse trabalho e a intenção é de esplandeir esse trabalho em Jatair. Então, o que acontece? Hoje a gente está convidando a sociedade, a população, que venha prestigiar esse evento da gente, onde a gente tem várias danças também, para poder vir e ver o que é a capoeira, que apesar que a capoeira agora é um patrimônio cultural, então, que a sociedade venha ver o trabalho que a gente faz com as crianças, para poder não estar vindo dando trabalho para a sociedade. Está aberto a toda a comunidade, né? Justamente. Está aberto a toda a sociedade, comunidade, que quiser vir participar. Funciona de segunda, quarta e sexta, das sete às oito e meia. E a gente convida também as mães, os pais, que venham participar também junto com a gente, que venham trazer sua energia positiva, para que incentiva seus filhos a estar fazendo um esporte, para poder não vir dar trabalho para a sociedade amanhã. Então, teremos um evento específico hoje à tarde, né? Qual é o local que será realizado esse evento? O evento é aqui no Salão do Sindicato Rural mesmo, a partir das 16 horas, onde a gente vai estar tendo várias culturas também de fora, que está vindo o pessoal da Calunga de fora também, de Goiânia, que está vindo o pessoal de São Simão, Maurilândia, Tuverlândia, Rio Verde, Mineiros, e Alto Taquari, Cuiabá também, tem vários mestres que estão vindo aí para prestigiar o evento da gente, e a gente convida também para poder estar participando com a gente aqui. Vale a pena vir conferir, então? Com certeza, vale a pena vir, vocês não vão se arrepender, é um evento que a gente tem um ano, que a gente vem se preparando para poder estar mostrando o melhor para toda a sociedade. Ok, professor Nexia, obrigado pela participação. Está aí apenas uma prévia do que será realizado logo mais à tarde, está aqui, essa animação de todas essas crianças, de todos esses jovens, no projeto que aqui tem o nome de Projeto Capoeira Menino é Bom, que é a quinta semana da consciência negra. Toda a comunidade está convidada a participar.